O PIRILAMPO Brilha, brilha sem parar Um, dois Dois pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três Três pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro Quatro pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro, cinco Seis pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Sete pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez pirilampos voavam na floresta Pelo caminho puseram-se a brilhar Vem um amigo e dizem, bora lá depressa Toda a floresta vamos ter de iluminar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar Brilha, 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 pirilampo Brilha, 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 brilha sem parar